Só de ouvir Tua voz, de sentir Seu amor, só de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão, me adorme a sofrer, pois de paz não me mandas vencer Jesus, que o doce nome, que transforme a alegria no meu triste coração Jesus, só o Teu nome, é capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação Eu a Ti, Jesus, quero renovar meu ser Sempre a graça tem, só de Ti, Jesus Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar O poder do amor Meu Jesus, Teu amor envolve Quero estar firme em Tuas mãos Eu vou voar, em alto como a águia Amado na vida, Espírito de Deus, poder do amor O poder do amor Abre os olhos, Deus, quero vender o olhar Mostra para Teu amor Viver em mim Renova o seu bênção Ensina-me o Teu querer Cada dia mais Mandei o amor Mandei o amor Muita ordem Meu Jesus Pelo amor me envolve Pois quando eu quero estar Em Suas mãos O que vais fazer Com Tuas promessas e tudo o que és Eu quero Te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Eu te agradeço Te agradeço Jesus Te agradeço Por tudo o que vais Por tudo o que vais fazer Por Tua Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço